Abertura O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história sim começo, meio e fim Outra vez talvez Talvez uma chance e um não Um sim fazer Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história sim começo, meio e fim Outra vez talvez Talvez uma chance e um não se fazer Você voltar pra mim Voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar com você Eu vou lutar com você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar com você 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 a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bombeira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar com você Quando você passa eu me desmancho em dor Bipopá, bipoledudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Legenda Adriana Zanotto